É o Grave BR PBS, o seu canal de música no YouTube. Felipe Ret é um aço, minha banca é um bicho Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso Nas ruas do TTK fumando vários Mulheres pra lá e pra cá, escanque a vontade e motos e carros Gosto de viver, gosto de viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Eu tenho o trabalho que todo homem pediu adeus Estilo de vida e o salário que todo homem pediu adeus O Rei voltou, irmão, causando pânico Chapado, bornado, doidão, eu tô sempre voando Bolado, montado, no ouro é um estouro Tido vandalô, meu bonde chegou, meu bonde chegou R.E.T. é um escandalô Do funk a rap é o trap rimando rasteiro Do funk a rap é o trap do Rio de Janeiro Com copos pro ar, gata com cabelo ao vento Fogos e tiros pro alto, quem é jogador? Lindo momento Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder Vivendo avançado, ganhando e ganhando O mundo como se fosse um quadrado Nós domina e cada um ganha um pedaço Enquanto a pirâmide me guia pra ter sempre a visão E passa tudo pra caneta, dinheiro e treta Passo por mim pelo bonde Quando eu falo eu, eu digo nós Onde é que tá? Hoje eu tô vendo umas mulher pelada Que o cameraman de um filme porno de lésbicas Vem, não que eu só queira vencer É que eu não posso perder Conhecido no país, respeitado no bairro Fiz meu nome rápido Igual viajei de jato, dei a lei Mas eu bato o martelo Os dentes de ouro é o sorriso amarelo Inimigo vem ao monte igual pacote de biscoito Mas no fim sempre viram farelo Independentemente de fã Bante no presente seu amanhã Meu talismã é um batidão Na ação tudo bom é o talibã Onde não tem espaço pra bam 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 Mas falta do catete é o vietnã Bisc no geral, meu de vambê Vendo e fumando até de manhã Eles falam, falam, nunca vão dizer Tô numa margem N, M, D O V, V, Z, o pico, o cararu Pique, trem, bala, R, V, L Hoje vou morrer de tanto viver Filho da rebeldia, F, R, E, T D, B, M, E, Man, Caçada Sou dado vivas pela eternidade V habe de variar Vivendo avançado ganhando, ganhando sem perder Vivendo avançado ganhando e sem perder Vivendo avançado ganhando sem perder É o Grave BRPPS O seu canal de música no Youtube